Um recado rápido pra você. Você faz isso toda vez que vai ao supermercado? Descubra como você pode fabricar produtos como este que você acabou de ver de alta qualidade e economizar muito dinheiro mensal e anual. Assim como eu e milhares de alunos ganhar dinheiro com as fórmulas secretas da Casa do Sabão. Quero que você veja seguir resultados de alunos que já estão aplicando o que aprendeu no nosso curso e economizando muito dinheiro e até criando fontes de rendas. Depois que você ver o resultado de alunos, se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo pra você aproveitar esse desconto que está no nosso curso. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, o link está tudo lá em cima no perfil. Veja seguir resultados de alunos. Não perca esta rica oportunidade. Olá, boa tarde, professor Jaime. Aqui, minha fabricação e tudo através do curso. Muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado, viu? Porque antes eu fazia, antes do curso eu fazia. É, eu olhava nos YouTube, mas não tem nada assim a ver. Tudo diferente, um fala uma coisa, outro fala outra. E esse, depois que eu comecei a fazer o curso com o senhor, olha, é uma maravilha, viu? Meus clientes gostam muito desse material. Esse aqui, esse primeiro aqui é o sabão homem, ó, sabão homem, sabão tipo homem, uma maravilha. Esse rosa é amaciado, água sanitária, desinfetando. Muito bom, viu? Eu só tenho a agradecer, viu, professor? Pelo curso aí, olha. Aí eu faço os outros também, faço sabão em pedra. Eu vendo muitos também, sabão em pedra. É, olha, tenho muito a agradecer, viu? Muito obrigado, viu? Isso aqui eu fiz, eu fiz essa semana. É que já vou sair pra vender. Eu vendo aqui esse sabãozinho, sabão, sabão, eu vendo a 35. Amaciado também a 35. Água sanitária de 30. Desinfetante de 30. E não der tempo. É que isso aqui, em dois dias eu já vendo isso aqui. Eu vendo muito aqui. Eu moro aqui na Amazônia. E aqui, olha, eu vendo aqui nessas comunidades. É muito bom, viu? Muito obrigado, professor. É que eu vou te falar, viu? É um lucro ótimo. Ótimo mesmo. É uma maravilha. Muito obrigado, viu, professor? Só tenho a agradecer. Aí faço as outras coisas também. Os clientes vão pedindo, os outros materiais eu vou fazendo. Sabão em pedra eu faço sabão de álcool, sabão de bicarbonato. Mas não dá nem tempo, porque vendo bem, é ótimo. Até uma boa tarde, viu, professor? Muito obrigado, viu? Olá, professor Jaime. Passando aqui para lhe mostrar a minha primeira produção, tá bom? Praticamente. Claro que eu já testei, já fiz pequenas quantidades testando, né? Mas aqui eu estou mostrando já, chamo já de minha primeira produção, porque já é uma encomenda, né? Que eu tive. E aqui já é os primeiros. Aqui tem aproximadamente uns 300 litros. Aqui é o de álcool em pedra, que eu já fiz a segunda vez que eu faço. E ficou perfeito. Muito bom mesmo, né? E aqui mais, tem mais aqui. Aqui é o de limão, maçã. Aqui eu envasei uns de 5 litros. A gente pediu de 5 litros. E aqui só tenho a agradecer. Agradeço a Deus, tá bom? E o Senhor também, porque aprendi muito, continuo aprendendo. Tá certo e o Senhor tira dúvida. Qualquer dúvida que eu tenho, eu peço socorro lá no suporte e dá tudo certo, tá bom? E em breve voltarei mostrando mais. Tá certo? Muito obrigada, viu? Ó, professor Jair, isso aqui é meu destegente. Meu primeiro destegente da base líquido neutro, né? Ó. Eu acho que ele ficou maravilhoso. Fiquei muito feliz quando vi o resultado. Gostei muito, segui todos os passos que o Senhor ensinou. Tá vendo? Tô fazendo umas mostras grátis. Fazendo meus clientes. Já com esse primeiro destegente. Entendeu? Depois eu vou tá fazendo o sabão daquela base de 4 em 1, né? O sabão líquido. E o amaciante, a base do amaciante. Vou focar nesses três produtos. Entendeu? Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tava precisando. Tava desempregado. Graças a Deus. Que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Boa tarde, a casa do sabão. Aqui está minhas produções. Detergente alcalino. O lauril. A soda líquida, 50%. O sabão líquido tipo homo. Eu já usei. Já usei um litro. Muito bom. O detergente também é muito bom. Descumou bastante. E a soda líquida também, ótima. Tudo ótimo. Em breve estarei trazendo mais produções. Não. 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 Obrigado.